mudou manual já tá a solar desse jeito acho mais seguro do que deixar a transferência automática quando eu vou tirar só puxa e mais e moda e muda acho que é a maneira mais segura para usar a chave de transferência essa aqui é de uma rede externa à noite eu ponho ela só para usar a geladeira e tv e lâmpadas os cachorros aqui agora a casa inteira se gostou do vídeo deixa seu like aí e estou usando o laranjão aqui ó testando e tá funcionando bem com a placa de 280 pena que ele não marca amperagem só o de 50 para cima aqui marca porque uns vídeos aí não marca mas tá bom valeu